olá pessoal tudo bem outro vídeo falei para você dos doguinho né que tirar os espinhos deles estão todos aqui ó andando brincando entendeu mas eles estão bem tá eu vim falar para vocês também vou fazer uma casa para eles porque a garagem lá onde eles dormem o pedreiro vai mexer na garagem né então vou ter que fazer uma casinha para eles uma casa grande né porque são sete cachorros né então vamos fazer semana que vem vamos começar a fazer essa casa porque é talvez daqui um mês mais ou menos eles vão mexer lá na garagem não vai ter como você dormir passar um tempinho dormindo lá aí é isso pessoal tem a neguinha aqui ó vem ó nega vem cá ela ó ela que é a responsável por todos os filhotes ó ela que deu a cria esses filhos tudo foi você Bia que deu os neguinhos para a gente foi ela que é responsável por toda essa beleza ó que amor foi você neném foi é ela é bem carinhosa gente é uma mozinha que coisa mais linda então é assim pessoal logo logo vai ter uma casinha para eles aqui nós vamos fazer tá se vocês quiserem se contribuir tá bom alguma quantidade qualquer quantia para ajudar na alimentação na vacina e até na casinha vamos fazer para eles aqui tá aqui embaixo na descrição tem o número da minha conta tá bom se inscreva no canal deixe o seu like e desde já já agradeço a todos vocês tá bom tchau tchau tchau